Hoje vamos montar então uma marquesa de massagem. Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos então montar de uma forma simples uma marquesa para uma massagem. Vamos precisar de 4 toalhas, 3 toalhas de corpo e 1 toalha de rosto. Vou precisar também de uma almofada meia-lua ou semia-lua, para quem não tiver pode colocar mais um rolo de toalha, ou uma toalha enroada para formar um rolo, para colocar quer uns tornozeles ou então debaixo dos joelhos. E depois alguns elementos que tenham aí em casa para decoração. Caso gostes deste vídeo não te esqueças de deixar o teu gosto e aproveita para subscrever o canal. Na próxima vídeo-aula vou falar sobre as diferenças entre as marquesas fixas e portátilas e vou também explicar a sua utilização. E caso tivessem alguma dúvida ou a sugestão de um vídeo, também podes deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos então começar a montar a nossa marquesa. Obviamente precisamos de uma marquesa, seja ela fixa ou então portátil. Esta aqui é portátil. A minha tem uma cabeceira removível. Eu normalmente deixo-la, que eu prefiro que ela esteja aqui. E é mais confortável também para o cliente. No entanto, a minha também tem uma já integrada na própria marquesa. Devemos também, ou podemos utilizar, os braços da marquesa. Eu tenho aqui então dois braços. Que nós encaixamos nestes buracos. De um lado. E também do outro lado. Para que, caso o nosso cliente seja mais largo, esteja mais confortável. Também utilizo uma almofada meia lua, para colocar debaixo dos tornozelos do cliente, quando o cliente está deitado de barriga para baixo, ou em decúbito dental. Ou então, para colocar debaixo dos joelhos, quando o cliente está deitado de barriga para cima, ou então em decúbito dorsal. E, para além disso, vamos precisar de toalhas, para proteger a marquesa e também toalhas, para proteger a privacidade do cliente. Vou começar, primeiro, por cobrir a marquesa. Como é que nós vamos cobrir a marquesa? Vamos colocar, então, uma toalha. Abri-la. Vamos tapar esta parte. Passar estas toalhas para aqui. Uma toalha já está. E vou colocar a segunda toalha, que é igual à primeira. Por cima, por toda a marquesa. Convém que fiquem ao mesmo nível. Eu vou retirar os braços, que normalmente não utilizo com os braços. Os braços aqui. Já temos, então, aqui, as duas toalhas para proteger a marquesa. Mas convém também deixar este um pouco mais bonito para o nosso cliente ver. Já temos a nossa marquesa de coberta pelas toalhas. Vou colocar o rolo por baixo de uma das toalhas. e depois vamos ajustar de acordo com o tamanho do nosso cliente. Agora, ainda sobram duas toalhas. Uma será, então, para tapar o corpo do nosso cliente. E outra serve para tapar a parte do peito ou das mamas do cliente. Após termos coberto a nossa marquesa com toalhas e colocado, então, o rolo semibua, para o conforto do nosso cliente. Agora, podemos fazer uma pequena decoração para deixar o nosso ambiente mais agradável. Podemos manter em rolos, uma de cada cor, ou pode ser da mesma cor. O branco é sempre o ideal, mas convém também ver aqui um pouco de contraste. Podemos também, a alternativa, em vez de deixarmos apenas duas toalhas. Não fica assim muito apelativo. Podemos pegar uma toalha de rosto. Podemos esticar aqui, para taparmos a emenda das duas toalhas. Podemos deixar aqui esta toalha. E fazemos uma pequena decoração para fazer contraste. Quanto mais não seja, deixar um rolo aqui em cima. Fica muito simples, fica, mas sempre é melhor do que nada. Aqui podemos utilizar a nossa imaginação. Podemos querer, por exemplo, colocar a toalha na diagonal. E colocarmos um pequeno Buda para a nossa decoração. Podemos ainda colocar aqui três flores. Obviamente que não é obrigatório. Não coloquem muitas coisas, porque depois vai ser muito difícil de retirar. Como é de ser simples e prático. Ou seja, simples, ter uma decoração que seja agradável e prático, que nós possamos retirar rapidamente. Se for para um tratamento de reflexologia podal, podemos substituir o Buda pelos pés. Também fica bonito. E não convém utilizar imagens enormes em cima da marquesa, porque pode-se partir e fica grotesco. Mas vai estar, esta é a minha opinião. E até de uma forma mais simples, podemos simplesmente colocar um óleo de massagem. que também fica bem e agradável para quem vir. Podemos ainda fazer um cisne ou folha de lodges ou outro tipo de formato com toanas. Caso queiras, não te esqueças de deixar aqui em baixo nos comentários. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixar o teu gosto. E até à próxima. Tchau, tchau!